estenose espinhal os nervos espinhais trafegam pelo canal espinhal e certas aberturas chamadas de forames quando qualquer dessas aberturas se torna muito estreitada os nervos podem ficar comprimidos e isso configura o que nós chamamos de estenose espinhal a estenose ocorre mais frequentemente na coluna cervical ou na coluna lombar mas o que causa estenose algumas pessoas nascem com o canal vertebral mais estreito mas alguns casos o estreitamento ocorre durante a vida podendo estar relacionado com osteófilos como fenômeno degenerativo da osteoartrite ou osteoartrose pode ser causado pelo espessamento de ligamentos da coluna pode ser causado por hernia discal e também pode ser causado por uma formação tumoral e também pode ser causado por uma forma de estenose espinhal a estenose espinhal a